Música Saudações comunidade escolar e saudações estudantes da segunda série do ensino médio. Eu sou o professor Alexandre e estarei com vocês para mais uma aula de construção sustentável. Do aprofundamento, meu papel no desenvolvimento sustentável. Unidade curricular 2. Projeto Casa Sustentável. E para vocês que não se lembram de mim, eu sou um brasileiro nato descendente de japoneses. O meu sinal é a letra A em libras, aí ao final você puxa o olho com o dedão. Usa óculos de grau de armação preta e hoje visto camiseta rosa, calça preta e tênis preto. Também quero agradecer e dar as boas-vindas para o pessoal da equipe de libras, que sempre me auxilia aqui nas aulas e hoje até a Giovana. Seja bem-vindo, muito obrigado. E também quero agradecer a todas as equipes que tornaram possível essa aula de ser realizada e chegar até vocês com a mais alta qualidade de som e imagem. E antes de mais nada, eu também quero fazer um convite para vocês, né? Aí na tela de vocês vai aparecer um QR Code com o endereço aí do novo canal do CMSP, tá? É o canal de educação antirracista, tá? Tem conteúdos muito legais. Vai lá, visita lá. Está aparecendo agora na tela de vocês esse QR Code. E se vocês não conseguirem ir pelo QR Code, vocês podem acessar pelo endereço que está aparecendo aí. Tem muito material legal lá para vocês estarem vendo e repensando aí no modo de agir, tá? Então, fica a sugestão e fica aí o convite. Tudo bem? Então, vamos lá. Na aula de hoje, o que a gente vai ver? No nosso último encontro, que foi sexta-feira, né? A gente viu as maquetes, né? Eu mostrei para vocês aí a maquete física que eu fiz aqui com base nos desenhos que a gente tem feito. E também falamos da maquete virtual, né? E que o especialista, o professor Kleber, apresentou para vocês o Blender, né? Esse software aí que pode fazer aí as maquetes virtuais. E que ele deu a dica aí que pode ser também passada essa imagem para um outro software e ser impresso na impressora 3D. Olha só que legal, né? Mas então, com isso, a gente fechou aí a atividade 4. Então, na aula de hoje, a gente vai estar vendo aí o sobrevoo, uma revisão da atividade 4, né? E como a atividade 4 são muitas aulas, eu dividi ela em duas partes. Então, na aula de hoje, a gente vai estar vendo aqui a primeira parte da atividade 4 aí, essa revisão. Tudo bem? Então, a habilidade que eu vou estar trabalhando é MIFMAT01, que é investigar e analisar situações, problema, identificando e selecionando conhecimentos matemáticos relevantes para uma situação, elaborando modelos para a sua representação. Então, o objetivo da aula de hoje é revisar as sete primeiras aulas aí da atividade 4. Tudo bem? Então, já que a gente vai fazer uma revisão, corre lá, pega lá o seu diário de bordo, sua caneta, seu lápis, sua borracha, para estar checando aí os seus conhecimentos, tá? Conto com a colaboração e interação de vocês. E caso vocês tenham perdido alguma aula dessas daqui que eu vou estar revisando com vocês, é só acessar elas no repositório, que já estão todas as aulas aí desse semestre, que já foram gravadas lá, tá? Então, daí você pode procurar por data, por conteúdo e assim por diante. Tudo bem? Então, vamos lá. Na aula de hoje, vamos lembrar sete primeiras aulas da atividade 4. E a primeira aula foi sobre escalas, tá? E aí, eu comecei esse conteúdo de escala aí, dando o significado que está escrito no dicionário, né? E vimos que entre vários significados da palavra escala, o que a gente vai estar usando é a relação entre as dimensões de um desenho, um mapa e o objeto representado, né? Foi essa daí que a gente vai estar utilizando aí na nossa construção sustentável, né? E em matemática, quando a gente utiliza a palavra relação entre, a gente está geralmente nos referindo à proporcionalidade entre grandezas. E no nosso caso, é a proporcionalidade direta, tudo bem? E aí, no caso das escalas, a gente vai estar utilizando aí a constante de proporcionalidade de um para cinquenta, tá? O que isso significa? Significa que um centímetro no papel vai estar representando cinquenta centímetros na realidade. Ou seja, a cada dois centímetros no papel vai estar representando um centímetro na realidade... Um metro! Um metro na realidade, né? E aí, eu dei a sugestão para vocês fazerem o seu escalímetro, né? Eu mostrei para vocês que os arquitetos têm o escalímetro deles lá, profissionais, que são aquelas réguas triangulares. Mas a gente não precisa disso aqui para o nosso componente, né? Eu sugeri para vocês fazerem o seu escalímetro com a escala de um para cinquenta. E qual que é a grande vantagem de utilizar o escalímetro? Você não vai precisar ficar fazendo contas. É! Então, o que que acontece? Lembra que eu acabei de falar para vocês que a cada dois centímetros vai representar um metro na realidade? Então, a cada dois centímetros, eu fiz a marcação. E aqui eu coloquei um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso quer dizer o quê? Que se eu fizer o meu desenho com essa marcação de um, por exemplo, quer dizer que na realidade eu vou estar desenhando, representando no papel, um metro na realidade. E assim por diante. Então, vocês teoricamente só precisariam das dimensões dos produtos, né? Então, quando a gente, por exemplo, eu escolhi a casa container, né? Então, a altura do container de dois metros e meio, eu simplesmente, na hora de desenhar, na escala de um para cinquenta, eu simplesmente viria aqui e marcaria esta altura aqui do meu container, né? Que já está aqui no meu escalímetro, a altura de dois metros e meio que estaria representado no papel. Tudo bem? E aí, depois dessa dica, né? Que a gente relembrou também as transformações das unidades de quilômetro para metro, de equitômetro para metro, decâmetro para metro, decímetro, centímetro e milímetro para metro, né? Então, nós vimos aí as constantes de proporcionalidade, né? A gente foi para a planta baixa, né? Então, lembra, quando a gente começou a falar de planta baixa, eu já tinha pedido para vocês escolherem qual projeto que vocês iriam fazer, né? Então, no meu caso, eu escolhi a casa container. Mas vocês podiam escolher a casa de pau a pique, a casa de cobre, de adobe, super adobe, hiper adobe e todas as outras construções que também seriam sustentáveis, né? E aí, eu pedi, a gente começou a montar a nossa planta baixa, né? A gente fez a planta baixa e aí eu fui dando as dicas para vocês, né? Da planta baixa, que conforme vocês iam colocando aí os produtos na sua construção, vocês já fossem anotando quais são as dimensões, quantas unidades você usaria dos produtos para depois facilitar, para estimar o orçamento dessa obra, né? Então, a gente começou desenhando o terreno. Lembra que eu sugeri que o terreno fosse de 10 por 15? Então, eu fiz 10 por 15, né? Comecei desenhando o terreno todo e depois eu fui marcando aonde ia ser a construção. Então, eu coloquei aqui um container aqui nessa posição, né? Na posição horizontal, outro container encaixando com ele nesse L aqui na posição vertical e eu coloquei uma parede a mais aqui para estar esticando e conectando os dois containers, né? Fiz a varanda e aí, conforme já tinha posicionado meus containers, eu fui colocando as janelas, né? Eu coloquei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete janelas e as portas também. Então, olha só, conforme eu for colocando os produtos, eu já ia anotando aí na folha à parte, no nosso caso, no nosso diário de bordo, para estar depois sabendo quantas unidades e quais as dimensões, tá? Nesse primeiro momento, é importante o registro desses produtos, mas não a marca desses produtos, mas sim qual o material que eu vou estar colocando na minha obra, quais são as dimensões. Então, o comprimento, a largura, a espessura desses produtos, né? E a quantidade, tá? Para depois a gente fazer a cotação e aí fazer a estimativa do custo dessa obra. Tudo bem? E aí, depois da planta baixa, né? Nós vimos o quê? As elevações, né? E o que é essas elevações? As elevações são todas as faces, também conhecidas como fachadas, que são demonstradas tendo do ponto de vista o lado externo da construção. E essas figuras aí, eu mostrei para vocês que tem duas dimensões. Então, basicamente, são retângulos, quadrados, são polígonos aí que vocês já estão acostumados a desenhar, certo? Então, basicamente, o que vocês precisariam marcar? Vocês precisam marcar o chão, né? E aí, a partir desse chão, você seguindo a mesma escala de 1 para 50, você vai desenhando aí como você imagina que ficaria as paredes externas da sua construção, né? E como são elevações, eu tenho quatro desenhos, né? O da frente, aí eu tenho dois fundos, né? Olha só, nos fundos, eu já tenho outras janelas, tá vendo? Aí eu tenho a elevação da direita, né? Então, quando eu pego a casa do lado direito, e eu tenho a elevação do lado esquerdo, olha só. E repare que, na planta baixa, eu posicionei aqui as janelas e portas, mas eu não tenho uma visão muito clara de que tipo de janela, de que tipo de porta eu estou utilizando naquele local. Já na elevação, eu já consigo um desenho um pouco mais detalhado. Então, se é uma janela de duas folhas, se é uma porta normal, ou se é aquelas de quatro folhas, né? Como é o caso aqui da elevação direita, ó, eu coloquei aqui uma porta com quatro folhas, tá vendo? E eu fui anotando tudo lá, registrando os produtos que eu estou colocando, juntamente com suas dimensões, né? E também já aproveitei para colocar o preço, né? Para depois ficar mais fácil de fazer a conta. Muito embora eu chamo a atenção que como os preços variam, dependendo da economia, né? É só para ter uma estimativa mesmo. Tudo bem? Então, depois que a gente viu as fachadas, né? As elevações, o que nós vimos? Nós vimos os cortes transversais e longitudinais, né? E o que seria os cortes transversais? Então, só lembrando aqui, que são cortes feitos paralelamente ao eixo secundário do objeto ou edifício, né? E que são geralmente no meio da construção, no sentido da direita para a esquerda. Mas direita e da esquerda, como que eu vejo isso? Então, lembra que eu pedi, quando a gente fez a planta baixa, identificar qual que é a frente? Então, aqui, lembra? Eu fiz o desenho e escrevi frente. Para quê? Porque esse desenho aqui eu vou rotacionando para fazer os outros desenhos e eu posso me perder. Então, eu sei que aqui é a frente. Então, se eu quero fazer o corte da direita para a esquerda, eu faço ele aqui, que é o eixo secundário, tá? Então, seria esse corte horizontal. O longitudinal seria o vertical. Está vendo que está até a marcação aqui, que eu fiz junto com vocês, durante a aula, tá? Mas esse corte aqui não precisa ser exatamente no meio, porque, às vezes, no meio da construção, não dá para enxergar os detalhes, né? Que precisam ser vistos. Eu posso fazer paralelo, né? Então, se eu quisesse cortar aqui mais para cima, eu poderia, para ter mais detalhes dos ambientes internos, tá? Só que, como vocês viram na aula, né? Eu cortei no meio para dar tempo aí para fazer os desenhos para vocês e mostrar os detalhes aí dos ambientes internos, né? Então, aqui, ó, eu fiz o corte transversal e aqui eu identifiquei que é a parte da frente. Então, vocês podem ver aqui que tem a bancada, tem as banquetas, tem a janela da cozinha, né? Porque é o que está na parte da frente, né? E aqui é o balcão. Lembra que eu tinha colocado no balcão para separar a cozinha da sala de jantar? É, então, eu estou registrando ele aqui. Está vendo que está ficando mais detalhado ainda os nossos desenhos para facilitar aí na hora da construção, né? E aí, depois, eu fiz o corte transversal dos fundos, né? Então, eu já peguei e fiz a sala de jantar aqui e, ó, repare que aqui eu já até coloquei a lâmpada de Moser, né? Então, que é o que vai estar cobrindo aí a nossa varanda. Tudo bem? E no corte longitudinal, o corte longitudinal, eu tenho a frente da minha casa, eu passo aqui no eixo principal, que seria, no nosso caso, a vertical, né? De baixo para cima, certo? Então, eu vou estar dividindo aqui a nossa construção na esquerda e na direita. Opa! É, vou estar rebatindo aqui, tá? Mas, aqui. E quando eu faço esse corte, eu vou representar também, olha só. Agora, no corte longitudinal da direita, eu desenhei até mesmo a horta. Olha só, tem o espaço da horta, tá ok? Aqui tem o quarto, ó, onde fica a cama, onde fica a porta do banheiro, do quarto, né? Onde fica a porta da entrada principal. Então, ó, você tá vendo que eu... Aliás, essa daqui é da lavanderia, desculpa, gente. Tá? Então, ó, você vê que na lavanderia, eu coloquei um outro tipo de maçaneta, porque a porta é de correr. Então, eu consigo colocar mais detalhes, né? E aqui, no corte longitudinal da esquerda, lembrando sempre anotar a escala, tá, gente? Tá? Eu coloquei já aqui a porta com as folhas, a porta de entrada principal, a porta do quarto, todos esses detalhes que na planta baixa eu não consigo enxergar. Então, eu consigo enxergar que tipo de porta eu vou estar utilizando e como será utilizado. Tudo bem? E aí, vocês viram que deu um trabalhão, né? Vocês me acompanharam aí nessas últimas semanas e viram que fazer esses desenhos aí dá um trabalhão, né? E aí, eu separei um vídeo aí pra vocês pra mostrar que a tecnologia veio pra ajudar a deixar mais rápido aí nessa parte de desenho e modelagem. Tudo bem? Então, voltamos daqui a pouquinho pra gente estar comentando a respeito do vídeo. Então, até já! Tchau! 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 Vocês viram só como foi rápido? Mas, ó, esse daí teve muita prática, tá? Fique aí conosco aí pra nossa interação de mais 10 minutinhos. Caso contrário, avalie positivamente nossa aula pelo QR Code que aparece na sua tela, tá? Se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!